Kuduro Patriótico, unindo os corações de Bernardo à Pátria! No âmbito das festividades do Més do Herói Nacional, mais de 80 kuduristas afetos à cooperativa dos kuduristas angolanos, através do projeto Kuduro Patriótico, efetuaram uma visita ao Hospital Geral de Viana, onde ofereceram bens alimentares às crianças internadas nas salas pediátricas. O presidente da cooperativa, Xelola de Almeida, gostou do que viu e parabenizou o executivo angolano pela construção desta unidade sanitária e apelou aos kuduristas a não vandalização dos bens públicos. Naturalmente, Kuduro Patriótico é o projeto social de responsabilidade da cooperativa agrícola dos kuduristas de Angola. Estamos numa onda de festa em função de mais um aniversário do saudoso presidente António Agostinho Neto. É nessa ótica que os kuduristas decidiram não ficar de braços cruzados e saudar a esta efeméride com uma ação. Então, viemos conhecer essa monstruosidade de obra. Queremos aqui parabenizar o governo angolano por esta obra conseguida. É, de facto, uma grande obra. Vimos nas televisões, hoje viemos conhecer. E, sem sombra de dúvida, não esquecemos de trazer aquele ar da graça solidária. Trouxemos para as nossas crianças da pediatria um kitzinho que é para gostarem de alguma coisa. Dizer que o nosso objetivo principal é conhecer essa obra e oferecer, através do Kuduro, mensagem expositiva para valorização e não vandalização dos bens públicos. Para os beneficiados, a palavra do dia foi gratidão. Gratidão. Recebi bolacha, pipoca, água, sumo, banana. Foi um bom gesto. E agradeço muito a tia que me deu e os outros. Que continuem a fazer esses gestos. E eu não sou aqui, porque muita gente está necessitando outros hospitais também. Muito obrigada. Obrigado por isso. E continuem a fazer essa benção. E Deus vos abençoe. Já o empresário Tio Cho garantiu o seu apoio incondicional nas futuras ações solidárias que o projeto vai levar a cabo e apelou, igualmente, a não vandalização dos bens públicos. Aonde for chamado e tiver condições para lá estar, eu estarei. Estaremos engajados para fazer esse processo, porque sabemos que os empresários locais devem participar. E a única forma de participar é esta. E nós, como fazedores da arte, temos a missão de auxiliar o Estado em passar a mensagem de que os bens públicos devem ser bem tratados e bem cuidados. Não fugiu da regra, nós passamos por isso. Os culturistas sublinharam a importância de fazer o bem na sociedade. Como fazer o bem faz bem. E é muito bom ter essa iniciativa. Eu amo muito conhecer esse hospital bonito, lindo hospital. ver crianças que estão a passar por problemas sérios. E é muito bom saber que nós também podemos dar, nem que for um pouco, mas daquilo que conseguimos, da nossa boa solidariedade. A ideia é muito boa e já lançaram o apelo a outras associações, nós do Coduro Patriótico estamos a fazer a nossa parte. As outras organizações, as outras associações devem fazer também o mesmo. vir aos hospitais, tirarem apenas um 30 minutos ou uma hora e vir ajudar para quem precisa. Nós angolanos temos o hábito de ajudar as pessoas quando estão a morrer. Mas como uma pessoa está dentro de uma cama, de um hospital a pedir socorro, então nós devemos estar lá para acudir a essa pessoa que está a passar por essa necessidade. Dizer que nós, como juventude, de facto é muito importante que estejamos ligados, de certa forma, com causas de gênero que comprometem a sociedade no geral, conteúdos ou práticas que agregam algum valor. E eu, como jovem que sou, continuarei a apoiar e estarei sempre aberto para projetos do mesmo. O projeto Coduro Patriótico é de âmbito nacional e vai permitir nos próximos tempos promoção de mais ações solidárias.